Eu nunca consegui imitar o mano, eu amo isso por muito tempo O nome dele é Mauro Um homem que machucou meu coração Nossa, meu nariz tá entupido, véi Agora tá passando pela minha cabeça aqui aqueles bons momentos quando eu tava com meu nariz desentupido Ai, que momentos maravilhosos O melhor do Brasil é o brasileiro E eu vou te provar isso Brasileiro é um bicho diferenciado Principalmente o carioca Porque o rio não é pra amadores Que tipo de anime é esse aí, por favor? Eles tão fazendo o jutsu do Paz O jutsu do roubei teu celular E o jutsu do Tofujino da polícia A musiquinha Peraí, peraí Coitado, esse aqui não tá aguentando mais de dor na perna, mas tá lá, né, coitado? Pô, é péssima a situação dessa, pô Preciso comprar um outro bisudo aqui, ó Ou se bestar até roubar Eu roubo, pô Esse aqui tá meditando aqui, cara A finura da perna do bicho Você não sabe se é o bastão ou se é a perna dele, assim Ele tá com o sapatinho de Kung Fu ainda do Donnie En lá Moleque, não mexe com um maluco desse aí não, viu? Ele pratica o Wing Chun, eu tenho certeza Esse aqui já roubou minha capirinha já, ó, safado O sapato tá andando de bicicleta E isso acontece no Brasil Eu tenho certeza que isso não acontece no Brasil Os macacos aqui do Brasil, pelo que eu observo Eles só ficam nas árvores mesmo Ó, os macacos aqui do Brasil, eles só entram na tua casa pra roubar É tipo na casa da Luana, meu Aproveitando, hoje é o aniversário dela, tá bom? Deposite os seus parabéns pra Luaninha aí nos comentários Os macacos entravam lá só pra pedir banana Ele chegava assim com a mãozinha, assim, né? Eu acho engraçado o macaco porque ele é muito apressado, né? É tão rápido que direto um falcão pega, né? O jacaré também Mano, o macaco pega e cai na água, fi? É tipo água de sopa Caiu lá, o jacaré já pega e passa a boca Ó, até rimou É tipo água de sopa Caiu lá, o jacaré já pega e passa a boca Tipo água de sopa Caiu lá, o jacaré já pega e passa a boca Passa a boca, passa a boca Tipo cachorro Fred também Os old lembra aí, né? Finge que isso aqui é uma banana Uma banana inchada Aqui tá aqui, fi? Aqui é a banana e aqui é a tua cara Ele chega assim, ó Pronto, pegou Eles é desse jeito os macacos Eles é muito desconfiado, né? Mas aí eles acabam sendo trozados também, né? Eu amarro uma cordinha lá, sabe? É assim que eles pegam a bananinha que eles vão cascar Eu já pego e puxo ele Puxo o macaco junto Vou lá, mato ele Coloco ele na sopa lá Também como Sopa da macaca, tchê? Tô brincando, mano Quem come o macaco é o macaco, né? Aí nasce um tronco de macaquinha O jaco dos dracos Perder pra espinho Vai virar a mochilinha Pra dar refletir Pra prender os vozes Só se for parar Não, 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 não Não, não, não Eu dou a punta, meu jaco Eu dou a punta do matagal Eu dou a punta pra parte dos homens Que matagal Boa noite, moça Que horas são nesse iPhone doce e dourado Que você guardou no seu bolso? Ou fala as horas ou passa o número É melhor pra você Se puder passar o número junto com o celular Eu vou ficar mais agradecido ainda, entendeu? E pode falar basta comigo Que eu escuto muito bem Isso é Que é Brasil depois das duas horas da manhã, fio É muito isso, hein? Brasil de dia é paz, amor, prosperidade Passou das duas, três horas da manhã, fio Ou é fantasma, ou é roubo Uma vez eu fui encurralado na rua Com uma história dessa aí, entendeu? Só que no lugar de moça Ele me chamou de moleque, sabe? E no lugar do iPhone 12 também não Eu tava com o Galaxy J2 Acho que é por isso que ele deixou quieto mesmo, né? Ele viu a qualidade do produto E ó Acho que eu entendo por que Que tem muito milionário Que não anda com carrão aí pra rua, né? Solarzão É pra evitar esse tipo de coisa mesmo Apesar que aqui no Brasil É pobre roubando pobre também, fio Tem essa não Os caras chegam na tua casa E não roubam nem que for Uma vasilinha, um garfo, uma coema Aí eles pegam e roubam Eles têm que roubar alguma coisa tua Isso aí chama batizado de bandido, hein? Eles têm que entrar na tua casa E pegar pelo menos uma pedra Que tiver no chão Que a da água Acaba fazendo até macumba Pra gente depois, safado Caraca, mano Brasileiro em estádio de futebol Sinceramente, por essa Eu não esperava O brasileiro, ele inventa Muita moda Você já reparou nisso? A gente inventa Eles não podem ver uma coisa Pode ser a maior tragédia Desse mundo pra eles, não Pra eles é diversão Estádio inundado Olha que porcaria Porcaria pra eles? Piscininha, pô Tô louco Tô muito perto do cara, velho Precisa nem daqueles pés de pato lá Isso aí que é hospedagem mesmo Você vai lá, compra o ingresso E tem piscina grátis ainda? Ah, não, é Ai, meu Deus Por favor, que não seja aquele negócio Proibidão de 18 anos Isso é no Brasil mesmo? Padre? Pra que tem a Sakura, o Heider e o Padre No mesmo vídeo? É cabeça de Sakura e perna de Kiko Olha lá, os meião Só faltou chorar pelo Sasuke agora Tetas Caraca, o nerdão acessa pela primeira vez Um site proibidão na vida dele Esqueceu o LOL dessa vez, né, rapá? Olha pra você ver O que eu tô falando, rapaz, meu irmão? Esse cara é gostoso Olha que delicinha Ai Ui Ai, ai, ai O corpo desse maluco aqui Parece que é rebaixado, né? É shortão É blusona Tampando tudo Parecendo aquelas mães lá Que colocam aquele shortão Maior que a perna dos fios Até que os fios ficam parecendo Aqueles mexicanos lá Com aquelas carças de boca larga Que parecem só o Tokim mesmo assim Parece que ele pichou o bagulho aqui E ficou olhando pra cara do amigo dele Tipo Tira, Beitulo Vai logo, Beitulo Tira aí, pô Tira aí, pô A polícia vai chegar aí, meu irmão Eu preciso pra cá se jogar logo, vai Anda Eu sinto o nervosismo daqui Caraca, é um homem ou uma mulher agora, velho? Eu tô reparando aqui Sei lá, é Aconselho eu abaixar as carças pra nós analisar Essas canelas aqui não tão muito grossas pra ser um homem, não? É que canela de homem é fina, velho É fina e feia Cuidado, cão carente Ah, mas só de olhar pra cara do amarelinho padrão BR Já dá pra saber um bagulho desse aí mesmo, velho Ou você vai comprar uma placa com a cara de um pitbull nele Escrito cuidado com o bravo O bandido pega e olha assim pra riba da tua casa assim E acaba vendo um amarelão aqui, carentão Aliás, que quem vai colar um bagulho desse aqui na frente da casa também, velho? Tomara que seja de enfeite Porque é mais fácil você grudar lá Roube minha casa, por favor Vai ser mais fácil do cara não roubar tua casa, tá? O cachorro aqui de casa mesmo, ele só serve pra morder na gente, fi Porque quando chega alguma visita aí A parte dá um brioquinho dela pra eles, viu? Chega até mijar no chão de tão feliz que fica, safada Uma vez chegou uma mulher aqui em casa aqui Sentou no sofá, ela mijou no pé da mulher, velho Ainda por cima foi lá e deitou no próprio mijo assim Ficou assim, ó Esse aqui é o Agostinho Catarro, né? Como é que ninguém nunca fez uma edit do Agostinho Carrara de Sigma? O maluco é a cara do Patrick Batman lá e os cara não percebe isso? O Brasil já formou Sigmas mais respeitosos Você está muito longe de casa Hotdog prensado no sovaco irrita pessoas O Brasil, Brasil Hotdog prensado no sovaco, quem é o babaca que faz um... Ele, né? Ele Isso aqui devia estar naquela página lá Isso tem 50% de chance de ser verdade Porque eu não acredito num bagulho desse Apesar que o cara taca o cachorro quente no sovaco Cara, onde é que você taca a tua cabeça? O cara é fortão ainda, velho Imagina quando esse faluco deve transpirar Cachorro quente sabor sovaqueira, velho Ah, caramba, eu não acredito que eu fui trollado Sorria, você está na Record É uma pegadinha da Record Ah, não Caraca, essa aqui ia ser a thumb do vídeo, mano Ah, vacila, hein, Record Caraca, eu vou processar também Tchau A cara do macaco Qual é a sua vovó? Tchau Qual é a sua vovó? Tchau Qual é a sua vovó? Tchau Tudo bem Quした é a sua vovó? Tchau